O ministro de Portos e Aeroportos apresentou a primeira etapa do plano de universalização do transporte aéreo, Ana. Ao lado de representantes das empresas aéreas, Silvio Costa Filho explicou os principais pontos do projeto que pretende baratear as passagens no país. Acostumada a viajar todo ano para São Paulo, Maria, que é professora aposentada e mora em Brasília, tem se assustado com o preço das passagens aéreas. Achei uma passagem de 3.500, Brasília e São Paulo. Só ida, levava sete horas para chegar. Passeava no Nordeste, no Norte e depois ia para São Paulo. Aí consegui uma com preço melhor, fiquei um tempão. Está muito caro. Indo de férias com a família para o Sul, Luciano também sentiu no bolso aumento das passagens. Subiu muito o preço e acho que na pandemia as companhias aprenderam a ofertar menos voos por ser mais lucrativo e subiram muito os preços, aumentando a procura e com isso diminuindo as possibilidades para nós consumidores. Em busca de reduzir o preço dos voos, o governo tem estudado medidas e realizado reuniões com representantes de companhias aéreas que atuam no Brasil. Nesta segunda-feira, com a presença de empresários do setor, o ministro de Portos e Aeroportos falou sobre a primeira etapa do Plano de Universalização do Transporte Aéreo. Entre as medidas, a promessa das empresas de disponibilizar 25 milhões de passagens a partir do ano que vem, com preços que variam de R$ 699 a R$ 799. As companhias aéreas também acenam com tarifas flexíveis para compras em cima da hora, possibilidade de marcação de assento e o retorno da bagagem gratuita. O ministro, Silvio Costa Filho, disse que trabalha pela redução do preço do querosene de avião, a principal reclamação das empresas do setor. Ao longo desse ano, sobretudo nos últimos cinco meses, a gente tem trabalhado com a Petrobras, a gente tem trabalhado com o Ministério das Minas e Energia e nesses últimos quatro meses tivemos uma queda ainda maior, mas em relação ao QAV de 2022 em relação a 2023, nós tivemos uma redução em 19% no querosene da aviação. Sabemos que ainda é alto e a gente está perseguindo e vamos continuar perseguindo a redução do QAV ao longo do ano de 2024. Segundo o governo, o número de pessoas que viajaram pelo país aumentou de 98 milhões de passageiros no ano passado para 115 milhões este ano. E a ideia é estudar outras alternativas para que este número cresça ainda mais. Ao longo do ano de 2024, nós vamos cada vez mais ao lado das aéreas, ao lado de todo o governo, perseguir para que a gente possa ter uma redução nas tarifas no Brasil e fazer com que, ao final, o consumidor brasileiro viaje mais. A gente vai ter um crescimento este ano em mais de 17% na aviação brasileira, saindo de 98 milhões de passageiros em 2022 para mais de 115 milhões. E até 2026, a gente espera chegar a mais de 140 milhões de passageiros. Significa dizer que são mais brasileiros e brasileiras viajando por todo o país.